Música Chegar aqui na França com a delegação desse tamanho, 230 atletas para atletas, mas a comissão técnica, sabendo que nosso esporte de base na plataforma escolar foi recuperada, ressurgiu. Fizemos o GEB depois de 17 anos, que eu participei, e lá atrás, situação de volta. Música Eu queria muito, muito, muito agradecer e ver esse auditório cheio assim, volta na minha memória, no meu discurso de posse, da inversão da base da pirâmide. Eu acho que não faz sentido mais a gente não olhar com clareza para essa plataforma. Essa plataforma que é o começo do esporte em um todo, né? Porque em todo o país do mundo que se preza, o esporte não começa no clube nem na academia, o esporte começa na escola. Isso é um legado de Estado, isso é um legado de país, isso é um legado de vocês. Até porque não existe dinheiro público. Existe dinheiro que a gente administra, o gestor administra, mas o dinheiro, na verdade, ele vem do cidadão e tem que voltar para o cidadão. Tem que voltar para você mesmo, voltar para a sociedade, como a gente tem feito, com respeito a esse recurso de todos nós. Música A TVB, o esporte começa aqui! Música A TVB, o esporte começa aqui! A TVB, o esporte começa aqui! A TVB, o esporte começa aqui! A TVB, o esporte começa aqui!